Eu ia falar que ainda bem que o Nando e o Sérgio se conhecerem e se encontraram, porque a música que mais me faz chorar de todas é dos dois, que é Marvin. Marvin, né? Nossa, é maravilhoso. Qual a história dessa música? Essa música é uma versão de uma música jamaicana, se não me engano, né? E eles fizeram a versão para o português. É uma história maravilhosa, né? É linda demais. É linda demais. É a história de um garoto, né? Que fica órfão, né? É barra. Não, a lição ali, os discursos do pai e da mãe escondidos na letra, nossa, é porrada na cara. É porrada, é porrada. É uma super canção, é maravilhoso. E quando você escuta e você não linka a letra com a história, você só... Marvin, a gente fica assim, né? É mó porradão na cara. Eu cantei essa música no show. Nossa, é porrada. Porque eu canto Sabotagem, canto umas outras músicas. Nesse show novo. Eu canto Marvin também. Cantei o Marvin. Agora, eu gosto também das preferidas do Coração Cegos do Castelo. Que eu amo, acho lindinha. A história pode ser terrível, mas eu acho ela lindinha. E a outra é Nem Cinco Minutos. Você gosta do acústico. Eu gosto. Eu gosto. São todas do mesmo disco. Não, e também porque aquele final... Isso é bem datado. Você vai falar da idade. Não, aquele final que vem falando das coisas e tal, e no final sobe o... Não tem como, cara. É lindo. O acústico é maravilhoso. É lindo demais. Porque tem essa coisa dos instrumentos, da orquestra, dos arranjos. Isso dá uma emoção, carrega uma emoção maravilhosa. Você sabe que no meu disco tem cordas e sopros e coro. Foi todo feito, como eu te contei, cada um no seu canto. Mas o Rafa Ramos, ele recebeu o rapaz do trombone que escreveu os arranjos e gravou com eles lá, durante a pandemia. Deixou registrado, depois o rapaz das cordas que escreveu os arranjos. E aí, por fim, eu acabei indo para o Rio na hora de gravar as minhas vozes e me reuni com o pessoal do coro. Então, o disco realmente tem essa coisa bonita de ter um... Muito rico de timbres, de gente. É um disco com bastante participação, embora seja um disco pandêmico. Você tem novas datas para São Paulo já? Eu ainda não tenho. Nossa, quero muito ver ao vivo. Quero muito ver. Quero muito que você vá. Vou chamar. Vai ter um Projeto SP, se eu não me engano. Bacana. Mas tem outros lugares legais que eu vou te falar. Nossa, com certeza. Para quem está nos vendo, é Miclos Paulo. É o meu Instagram. E lá eu sempre coloco a agenda e tudo, eu vou anunciar. Dá para acompanhar. O meu YouTube também tem um clipe dessa música nova que a gente estava conversando, da toalha molhada na cama. Sim. Vai ficar esse o nome da... É. E como chama-se? Chama-se É Assim Que Eu Sei. É Assim Que Eu Sei. Está no meu YouTube, que é Paulo Miclos Oficial. Você vai lá e já se inscreve. Boa. Fora Spotify, Deezer, né? Sim. Aí você vai ouvir o disco inteiro. Você pode botar o disco inteiro para ouvir. É um disco que foi... Ele tem cara de disco de bolacha de vinil. Sim, tem uma história. Tem uma história que acontece nas músicas. É para ouvir na ordem. Inclusive, tem um negócio que a gente combinou, junto com o Rafa, o produtor, que a gente falou, não, essa música aqui, então termina o lado A, termina o lado A. E qual é a música que começa o lado B? Porque a gente já estava querendo fazer aquela coisa, entendeu? Entendi. E, então, não sei para quando sai. É, tem que fazer um... Então, todo mundo pergunta, mas vai ter CD? É. O problema é que, onde a gente vai ouvir CD, não tem mais nenhum lugar para a gente ouvir CD. É verdade. Só quem tem ainda. Só quem tem. Funcionando. É ou no videogame, com leitor. O carro não veio... Antigamente, no carro... O meu carro não veio, eu estou bravíssima. Não vem mais CD. Não tem mais onde a gente ver. Que fome, então. Aleluia, tecnologia. Tecnologia. Mas a gente ganha CD, eu quero escutar CD. Você pode ter também, né, Paulo? Aquele negócio de CD, eu nunca gostei daquelas caixinhas, tudo quebrado, um monte de CD amontoado, né? Não, a gente tinha aqueles estojos, né? Que você deixava no carro, tipo, para caber vários CDs. Pois é. Verdade. Não, eu ganhei toda a discografia do Simple Plan, que é uma banda que eu amo, a gente ganhou do Vitor Clay o A Bolha em CD, e cheguei em casa mó animada, falei, não, alguma coisa na minha casa tem. Computador não tem? Falei, não, no carro deve ter. O carro não tem? Falei, caramba, onde que eu vou botar? O computador costumava ter. Costumava ter. É, eu falei, eu vou tocar onde? Vou comprar um mini player desses que vêm nele. Num lugar bem louco que você vai encontrar. Na Shopee tem mini player, já foi ver. E quando ela comprar, ela provavelmente vai ter que comprar algum adaptador, porque não vai ter entrada. Não vai enfiar nem na tomada. Minha mãe tem tocar CD, vou lá na casa dela escutar. Eu quero te perguntar uma coisa muito curiosa. quem é o hipocondríaco do Pulsar e da Pulsar? É, né? Quem é o hipocondríaco da banda? É esse Marnaldo, esse maluco. O branco eu sei que ele é um pouco. Sério? Eu lembro que uma vez o Jô Soares, a gente começou falando do Jô, vamos terminar falando dele também, que o Jô uma vez falou no programa dele, que se ele pudesse escolher o ministro da saúde, ele falou, pessoalmente bota ministro da saúde e médico. Ele falou, eu queria ministro da saúde e um hipocondríaco, que ia acontecer um negócio lá no Alasca e ele ia falar, vacina todo mundo! Aqui, o doido do hipocondríaco. Já vacina o mundo inteiro. Acabou, para, para tudo. Aqui, tô sentindo aqui, ó, tô sentindo aqui. Era isso mesmo, esse seria o ideal, pra gente ser vacinado imediatamente sobre tudo e qualquer coisa. Era o Arnaldo ou era o branco ali? Eu acho que talvez o Arnaldo. O Arnaldo, ele costumava, eu não sei se ele ainda toma, mas ele tomava uma série de vitaminas, sabe aquelas coisas? Suplemento? Essa aqui é o suplemento A, B, BA, CD, BC, CD, sei lá, e um monte de coisas diferentes pra utilidades diferentes, pra tudo, né? Maravilhoso. Mal não faz. Muito, muito.